Olha aí pessoal, tô com o seu Francisco aqui na UPA. Como é que tá o seu, seu Francisco? Eu tô bem, graças a Deus. O que foi que aconteceu, meu velho? Hã? O seu caiu de moto, foi? Foi. Rapaz, quantos anos o seu tem, seu Francisco? 78. Quando o seu chegou aí, ela falou que o seu tava empinando a moto. Fala sério, hein, seu. Eu vinha da roça. O seu vinha da onde mesmo? Eu vinha da roça. O seu bora onde? Que bairro é que o seu bora? Eu vim aqui no bairro Vila Feliz. Vila Feliz. É. E aí faltou freio, não foi? Conta aí, senhor. Faltou freio, tá, veram. A bação da dianteira tava quebrada, não de nenhum. E aí eu tentei brecar, deixa eu escapulir o freio do azeite, aí partiu por uma cerca. Chegou a bater na... Aí eu digo, na cerca eu não vou bater, que eu vou revessar do lado, que é uma descida muito longa. E aí? Aí eu dei uma cerrada. E aí que eu deitou. Fez uma manobra. Pô, fiz uma manobra rápida. E não ia comer. Agora dá pra ver, deixa eu mostrar aqui como é que tá. Olha como é que tá a cerrada dele aqui, rapaz. Ó pra aí, ó. Ó. Poxa, pode nem mostrar. Cortou por aqui, por debaixo. Por debaixo da coxa também. Mas foi... Mas não quebrou nada. Não quebrou nada, não. Não. Na verdade, não pode nem quebrar. A gente, depois dessa idade aqui... É. Se quebrar um um, você não emenda mais, não. Não. Veja lá o nevo, hein, mano. É o um. O senhor tem quantos filhos? Sete. Olha. E quantos netos? Ah, neto só conta. Se botar barroma... Tem um bocado. Essa aqui é uma, né? É. E na hora que teu pai chegou, falou... Tu trouxe logo ele pra cá. Pronto. Como é que é teu nome? Tá bom. Hã? Aline. Aí trouxe ele. Veio de quê? Carro. Veio de carro. Meu velho, agora espera aí o atendimento, né? É, exato. Aí tem que levar a moto na oficina pra ver, né? Amanhã eu vou voltar lá pra ajeitar. Ok, então. Valeu tudo. Como é o seu? Vídeo do trabalho. Vamos comprar agora uma... Uma... O que? Uma... Como é que eu dou? Uma brosse. É a verdade. Vai lá, entre lá. É daquinha. Vai lá, meu velho. Fica à vontade. Você que tá acompanhando nesse momento aí a programação, deixa eu entrar aqui nessa noite. Noite de quinta-feira, né, pessoal? Olha as cadeiras tudo nova. Olha pra aí, ó. É, rapaz. Chegou tudo novo aqui na UPA, viu? E você que tá acompanhando o Repórter Fala Sério, retorna aí nos estúdios.